E o instrumento, que na verdade, esse instrumento, na verdade, nada mais é do que um, como se fosse um megaforna. A gente só amplifica o som que a própria música faz. Então, para produzir o som nos instrumentos da família dos metais, é através de uma vibração. Vibração labial, no nosso caso, e mais comumente chamado de abelhinho. Por quê? O som que nós produzimos com os lábios soa parecido. Então, a gente vibra, passa o ar. Através de uma... Você fecha um pouquinho os lábios e os teus lábios começam a vibrar. Através dessa vibração, passando num vocal... E agora, a gente só coloca num instrumento que, como eu disse anteriormente, é um megafone. Ele amplifica tudo que eu estou fazendo. E todo instrumento de metal é dessa forma como é produzido o som. Você pode ter uma ideia quando você pega um instrumento e as pessoas, pela primeira vez, tentam subir. Tirar um som no instrumento alimentar. Faz... E não sai de som nenhum. Então, agora, você já sabe que é através da vibração labial. E aí Amém.